A segunda-feira foi marcada com o retorno dos trabalhos do Poder Legislativo de Alto Araguaia. Em uma sessão movimentada no plenário Alba Berigo, várias indicações e projetos foram apresentados, todos aprovados em plenário. Então, hoje foi a nossa primeira sessão ordinária, aconteceu aqui na Câmara Municipal. Quero aqui agradecer a presença de todos, a nossa população que nos acha através das redes sociais também, o público que vem aqui, aos meus colegas de bancada. Então, a gente fica feliz por retornar o nosso trabalho, retornar as nossas funções e levar os pedidos dos moradores, até mesmo até o Poder Executivo, porque realmente essa é a nossa função. E hoje aqui eu apresentei três indicações, indicações essas que são pedidos dos moradores, duas dessas indicações, eu estou retornando, estou novamente pedindo novamente, que foi pedido que a gente fez no ano passado, só que infelizmente não foi ainda atendido pelo Poder Executivo, que é referente sobre os ônibus escolares para ter um monitor, um monitor para poder ajudar a cuidar das crianças, porque essa realmente não é a função do motorista. Então, nós precisamos de monitores escolares para poder atender e dar mais segurança para os pais, para atender nossas crianças. E também, eu fiz aqui uma indicação novamente que a gente cobrou o ano passado em questão de pontinhos de ônibus. Realmente está precário os pontinhos de ônibus que a gente tem, tem lugares que nem mesmo tem, esse fica ao relento. Começou as aulas, período de chuva, como fica essas crianças? Como está a segurança dessas crianças que realmente precisa? Os pontinhos de ônibus tem muitas pessoas também que usam para poder trabalhar, porque os pontinhos realmente estão precários. Então, a gente está solicitando que faça realmente os pontinhos de ônibus o mais rápido possível, com cobertura e assento para poder sentar. E também, eu estou sendo cobrada diariamente em questão de entulhos em Alto Araguaia. A gente tem um problema muito grande, porque a Prefeitura hoje passa limpando a nossa cidade e no outro dia tem moradores que estão jogando entulho. Então, nós estamos sugerindo aqui que o Executivo faça um cronograma para cada bairro e fazendo divulgação ampla para ter uma comunicação entre o Poder Executivo e todos os moradores. Então, isso vai facilitar muito em questão de limpeza. A gente vê que no bairro a Prefeitura está passando, está limpando. Moradores, como não sabem sobre esse cronograma, no outro dia está jogando entulho para o lado de fora. Ou seja, nossas ruas vão continuar sujas. Então, a gente pede também um pedido de moradores ali do Jardim Nova Araguaia. Quero ressaltar ali, estou sendo cobrada diariamente em questão de limpeza de entulho ali, que realmente a gente precisa e necessita. Então, que a Prefeitura possa ver essa habilidade de fazer cronograma para a nossa cidade.